Fala aí, pessoal! Beleza? Aqui quem fala é o Maquiave, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Fortnite Battle Royale. Pessoal, é o seguinte, eu tô aqui em live gravando pra vocês porque começaram a aparecer propagandas e sinais de perigo no Fortnite, tá? Tá aparecendo pelo menos em dois lugares, eu não confirmei no terceiro, mas eu vou mostrar pra vocês quais são essas propagandas. Vamos lá! Ó, galera, aqui já tem uma plaquinha, ó, desses de alerta, e aqui a propaganda Duck and Hover, que seria a Geist-se e Vowie. Tem aqui esse cartaz, ali tem outro, ó, já tô vendo, dá pra ver de longe. Vamos chegar lá perto. Ó, ali é outro Duck and Hover, deixa eu ver se tem mais algum. Por aqui em Torres Tortas... deve ter, mas eu não vou ficar procurando porque aqui tem pouco, tá? Eu vou mostrar dois lugares que tem muito dessas propagandas. Então vamos lá. Gente, olha como é que tá a usina, tá? Olha isso. Olha a propaganda gigantesca, ó. Tem uma aqui, outra ali, tem uma aqui do lado também gigante, ó. Essa daqui é a do High Ground, ó. Quando o perigo ataca, pega o High Ground. E aqui tem uma outra, deixa eu ver qual que é essa. Vamos ver. Essa daqui é a do Duck and Hover também. Deixa eu ver se tem mais alguma por aqui. Mas aqui tem umas gigantescas e temos as duas pernas já do robô. Lembrando que cada parte do robô tá aparecendo a cada dois dias. Ou seja, provavelmente na segunda-feira a gente já vai ter o torso dele, a cintura, ou talvez a cintura, depois o torso. Não sei se vai ser uma parte só ou duas. E daqui cinco dias tá programado pra gente acabar esse robô, tá? Provavelmente semana que vem, agora, terça-feira, tem um novo update. E aí adicionei a modelagem da cabeça do robô. Que ela não tá nos arquivos do jogo ainda, tá? Então vocês têm que ficar ligados. Porque assim que acontecer eu vou trazer pra vocês. E agora vamos lá no Super Shopping, que lá também tem coisa acontecendo. Ó, gente. Cheguei aqui no Shopping. Aqui a gente tem, ó, cartaz ali. A gente tem mais cartazes aqui embaixo, ó. Tem dois cartazes, pelo menos. Aqui fora tem um também, ó. Quer ver? Aqui tem o da ursinha, ó. We can build it. E tá faltando um cartaz que eu não vi até agora. Que é o do Jonese. O que tinha vazado. Tipo, you can do it. Que eu não sei onde é que ele está. Não sei por qual motivo nós estamos no jogo. Mas, calculando com isso. E calculando que essa temporada provavelmente vai ser estendida devido a Copa do Mundo e tudo mais. Não pode sofrer grandes mudanças no mapa. Eu acho que o evento dessa temporada, ele vai ficar lá pra semana. Lá pro final de semana do dia 20... Não, do final de semana não. A temporada começaria dia 1º. Dia 2, né? No caso, dia 1º vai essa. Cara, eu acho que vai acontecer no mesmo... Teria ou pra acontecer nesse final de semana agora. Ou no próximo, depois não tem mais data. Porque depois já tem a Copa do Mundo. Acho que no final da Copa do Mundo eles não iam colocar um evento. Porque senão seria o evento, a Copa do Mundo acontecendo. Ou talvez coloca pra mostrar no telão ao vivo lá na Copa do Mundo. E aí seria mais épico ainda. Então, vamos ficar de olho que assim que a gente souber, eu trago aqui pra vocês. Beleza? Então é isso aí. Cola na live. Vai estar na live aqui no canal. É só entrar e jogar junto. Beleza? Então é isso aí. Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, não se esqueçam de deixar o seu gostei. Se inscreve no canal, compartilha o vídeo. E até a próxima. Valeu e... Falou! Tchau!